Matheus, Escrivão consegue trabalhar em plantão assim que ingressa na delegacia? A tendência é plantão. Aí você vai para o Luiz responder. É clínica geral. Ô, Shirley, eu caí no plantão, fui direto para o plantão. Cheguei lá de dia, a moça falou, você está de plantão, amanhã à noite. Tão chato assim? Olha, não é que é chato, é um hospital. Não, é de tudo, filha. É de tudo. Se fosse pronto-socorro. Mas não é legal? É legal depois que você dormina. Eu não estou avaliando assim, que eu acho bacana. Tirley, pensa o cara, a calça branca que a gente fala, não sabe o que fazer, cair no plantão no primeiro dia, ele... Não, ele... Eu liguei para você, né, Nelly? Eu liguei para a Nelly, liguei para um monte de gente no dia, porque eu não dava para ligar para a minha mãe. Então, assim... Primeiro dia é tenso. É, a vontade era ligar para a mamãe. Mamãe, venha buscar. Mas o que que te deixa tenso nesse primeiro dia? Fala de o plantão. Tirley, eu vou dar um exemplo. De que é para quê? Eu vou dar um exemplo prático. Meu primeiro plantão foi eu na delegacia, fazendo aqueles boletins de ocorrência, de crimes de menor potencial e etc e tal. Legal. Daqui a pouco chega a polícia militar, trazendo três indivíduos algemados. Havia acabado de haver uma tentativa de roubo. Então estava cheio de objetos da vítima na delegacia. Eles foram trazendo os objetos que eles lotaram o carro. Então cheio de objetos, garrafas, materiais cortantes ali, televisão. Então a vítima é um casal de idosos que estava presente na delegacia. Eles começaram a passar mal. Os ladrões começavam a gritar, a fazer escândalo. Daí, então assim, virou uma, digamos assim, um circo aquilo ali muitas vezes. Aí para completar, você fala, não, acho que daqui a pouco acalma. Aí para completar, chega Romu, de Guarulhos, com um tráfico de drogas. Dois indivíduos, aproximadamente 500 pinos de cocaína. Você tem que contar tudo relacionado. Ah, mentira. 300 papelotes de maconha e duas armas. É contado. Então você imagina, aí você tem que gerir o caos. Você tem que gerir o caos. Pensei que era pesado. Ó, só que a droga não pode sumir na delegacia. A arma não pode sumir. Responsabilidade do escrivão. É tua. É. O escrivão que faz a apreensão, lacra os objetos, ele é o responsável legal ali naquele momento pela salva guarda. A fiança. A fiança do dinheiro. Então, é... Olha que interessante. É desse jeito. A fiança é... É no cash? É no cash. Não pode ser no Pix, não. Não, eu achei que fosse um... Cheque? Não, eu achei que colocasse numa determinada conta que fosse... Não, depois... Vamos pensar. A polícia civil, o delegado de polícia, ele pode arbitrar a fiança nos crimes cuja pena não seja superior a quatro anos. Então, ele arbitra a fiança. A fiança é arbitrada de acordo com a capacidade de quem paga. Então, é feito ali uma análise da condição econômica do atuado. O quem paga é o atuado, que você fala, né? Não é quem vai realmente... Ele vai pedir pra alguém trazer o dinheiro pra ele. É, vai ter alguém da família. E aí, o policial, ele vai arbitrar a fiança, faz a guia da fiança e ele fica com o dinheiro pra ele recolher no banco. Caraca, ele não tem que fazer isso. Tem que levar até o banco e depositar. Eu achei que era o próprio tio. Ô, Shirley, você vai com 50 mil no bolso, depositar. Por isso que quando o cara fala a família não tem pra tirar o cara, não tem mesmo, né? Porque você tem que pegar a folhinha, a noticinha. Tá lá juntando moedinha aqui, a moedinha. O Johnny tá falando que a escala de plantão da polícia civil é boa. Eu não sei se ele tá perguntando ou se ele está afirmando. E o Josué, no trajeto de casa para o trabalho, passa em frente a uma delegacia e todos os dias imagino que estou indo trabalhar na delegacia. Ah, que fofinho. Isso é uma motivação. Isso aí, Josué. Ah, legal isso, né? Isso é legal. Gente, eu tô chocada a saber que é no cash. É igual o iPhone nos Estados Unidos. Não tem dinheiro, fica plejo. Não tem nem crédito. Como diz o delegado, poucas ideias. Poucas ideias. Meu Deus, eu tô chocada com essa notícia que vocês me deram agora. Amiguinho, paga a pianta, vai em bola. Eu tô muito chocada. Você sabe que eu já estive no plantão que o cara levou moeda, eu tô falando. Eu acredito. Muitas moedas. Muitas moedas. Ô, Nelly, você lembra que eu te contei? Que ódio. A PRF fez uma apreensão uma vez de 200 mil reais. Estavam escondidos num mini cofre dentro do veículo. Só que era em notas de 10 reais. Não tem mais que contar. Notas de 50. A máquina era Joe. É, filho, você saiu em filme. A máquina era Joe. Você imagina contando 200 mil em dinheiro. Meu Deus. E eu ainda, eu fiquei, putz. Meu Deus, isso tem contato. Isso você erra a conta. Tá entendendo? Então é, isso aí é a vida de escrivão, amiguinho. Isso não é, é burocrático. Eu já trabalhei com contato de dinheiro. As pessoas veem as pingas que a gente bebe, mas não veem os tomos que a gente leva. Não, mas é muito legal vocês contarem isso. Então eu sempre falo, é, as pessoas pensam. Essas fotos na internet. Quero ser polícia. Já pense em arma, distintivo, funcional. Eu já penso no meu sonho, que é derrubar uma porta. Derrubar uma porta. É derrubar uma porta. Chegar numa balada. Fiquei trancada, fiquei trancada sexta-feira na minha sala. E eu falei, gente, qualquer coisa... Pé na porta. Pode deixar que eu derrubo, calma. Eu queria derrubar a porta. Mas já ia derrubar com o ombrinho, porque eu não queria derrubar com o pezinho. Porque eu fiquei com medo de machucar meu pé. Pior, né? Não, mas assim, na verdade, a atividade é muito mais do que isso, né? É. Por isso que eu falo, gente, não se iluda com glamour, tá? Não acho que isso que você vê na rede social, isso é a polícia. A polícia é muito mais do que isso, tá? Ó, ô, Mônica, eu vou pedir isso pra ela, assim, mocinha, seja bem-vindo, meu bem, que saudade de você. Ela adorou a explicação sobre o cargo de escrivão, e às vezes eu fico preocupada de estar fazendo pergunta muito idiota pra vocês que são concurseiros, mas agora eu tô achando que também tem umas coisas que o povo não sabe. Você vai ser envolvida nesse meio, Chico. que pode responder pra mim se vocês já sabiam disso.